Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Em ao menos três ocorrências recentes, os bombeiros voluntários passaram por situações revoltantes durante o deslocamento com as viaturas. Mesmo com sinais de luz e sirene ligados, motoristas que trafegavam nas ruas não deram passagens para os veículos da corporação. E essa dificuldade que nós estamos enfrentando é na parte de locomoção, de ir para o sinistro. As pessoas não têm a percepção de sair da frente de uma viatura, de um carro de emergência. Essa dificuldade a gente passa com a sirene e o giroflex ligado e as pessoas não saem da frente. Nós estamos em emergência, nós precisamos chegar rápido. As pessoas, elas acabam, não sei se por curiosidade, olhando muito tempo no retrovisor, até o carro de emergência se aproximar, elas não saem da frente. Episódios assim de pessoas que são de fora da cidade, que a gente nota que não é da cidade, que quando vê o carro de emergência já vai para o acostamento ou para nos cruzamentos para o caminhão ou a viatura leva a atravessar. Então assim, eu acho que já é cultura de tapes. As pessoas não têm essa percepção que tem que parar para o carro de emergência chegar mais rápido no sinistro. Quanto mais rápido nós atender, mais a eficácia do Corpo de Bombeiros vai ser melhor. O ato, além de colocar em risco a equipe, dificulta e gera demora no atendimento das ocorrências. O mesmo caso é frequentemente visto com equipes do atendimento do SAMU, também em deslocamento. Mas segundo o Código Brasileiro de Trânsito, dificultar obstruir a passagem de veículo de emergência com sinais sonoros e visuais ativos é infração gravíssima, como explica o comandante do pelotão da Brigada Militar em TAP, Sargento Luiz Veríssimo. Caso ocorra do condutor obstruir a passagem do veículo, é passível de autuação. Então temos o artigo 189 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma autuação, a infração é grave, é gravíssima, no caso, com sete pontos na carteira. Então tem que ficar atento para isso aí. Além da questão do respeito e da liberdade para esses veículos em situações de emergência fazer essa circulação com segurança, também tem a questão da infração de trânsito, que é uma maneira de educação também, que evitar o condutor ser autuado porque está obstruindo a passagem de um veículo de socorro. Então os motoristas, no momento que eles estiverem no trânsito, eles devem observar, ouvir os sons externos. Por isso que a gente pede que essa questão do som automotivo, ele tem que ser uso moderado. Porque daí o condutor está usando um som muito alto, ele não está prestando atenção, os sons externos, uma buzina, está tentando chamar a atenção daquele condutor. E a questão dos veículos de socorro, que são procedidos de sirenes, né? Ela já tem um volume um pouco maior, né? Que a buzina normal do veículo, para quê? Para chamar a atenção do motorista e dos pedestres, que porventura, naquele momento, vão fazer a travessia da via, que eles não façam, que eles aguardam a guia da calçada e esperam aquele veículo ali passar para atender a ocorrência. E o que a gente pede para os condutores tapenses? Que tomem essa mesma providência. Se estiverem num cruzamento, mesmo que esse cruzamento não tenha semáforo, mas tem a placa ali de parada obrigatória, eles devem, antes de fazer a travessia, mesmo que o trânsito da preferencial, no caso, dê condições para ele passar, ele deve primeiro ouvir. Se não tem nenhuma sirene ligada, ele pode fazer a travessia. Mas caso ele ouça uma sirene se aproximando ali, então ele para e deixa o veículo passar. Legenda Adriana Zanotto